O Adrianinho vai ficar para entregar a última categoria, mas antes eu quero fazer uma homenagem. Ele não está aqui, mas o Adrianinho vai ser portador dessa homenagem. Quando a gente fala em Gogoboy, em Gogodense de São Paulo, sempre vem na cabeça os belos da noite. Que faz anos que estão aí trazendo os meninos, fazendo um trabalho com qualidade. Eu não sei se o Chiquinho está aqui, mas eu peço ao Adrianinho que transmita todo esse carinho que a gente tem pelo Chiquinho. Ok, bom, primeiramente, boa noite a todos presentes aqui, tá? Emerson, Anderson, Silvete, grandes amigos. Já participei em 2014 na terceira edição. Ele foi vencedor na terceira edição. Ele foi vencedor na categoria Gogodancer. E o Belos da Noite é uma agência que já está no mercado de Gogoboys já tem alguns anos, né? E se vocês me permitirem, o Chiquinho passou exatamente as palavras que ele queria que eu deixasse aqui para todos vocês, ok? Bom, vamos lá. Para quem não conhece o Chiquinho, é uma das pessoas aqui em São Paulo que dá a oportunidade para vários meninos iniciar a carreira como Gogoboy. Como eu, iniciei também em 2007. E finalizando agora em 2012, total de... Perdão, finalizando agora em 2019, total de 12 anos de carreira. Então, assim, o Chiquinho deixou uma mensagem. Comecei a trabalhar em teatro em 1989. Trabalhei em tudo para ter conhecimento que tenho até hoje. Fui porteiro, bilheteiro, contra-regra, assistente de produção. E hoje trabalho com produção, divulgação e vendas de ingressos em meu site, chamado teatrochique.com.br. E tem o teatroonline.com.br. E na área como trabalhar, dando oportunidade para os Gogoboy, ele começou em 2001, já viajando com alguns meninos em casas noturnas do interior de São Paulo. E em 2004, o Chiquinho conheceu o Paulinho 80, onde criou o site Belos da Noite. Onde que eles fizeram uma parceria até o falecimento dele no ano passado. Então, eu gostaria de uma salva de palmas para a nossa querida Paulinho 80. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. E o carinho do Chiquinho, eu sei que ele não gosta de aparecer, né? É, o Chiquinho, eu devido o trabalho dele também. E eu gostaria muito de agradecer a oportunidade. Eu gostaria que você levasse para ele o troféu. Com certeza. E só me conta uma coisa. Obrigado, Silvete. Você que está acostumado com o palco. Eu nunca estive tremendo, igual eu estava aqui hoje. Eu não posso falar por quê? Porque é o seguinte, como eu falei para vocês, comecei a dançar em 2007. Finalizei esse ano de 2019. Foi muito difícil tomar essa decisão. E não é fácil manter tantos anos assim na carreira como Bobo Boy. Onde que requer muita dedicação, cuidado curto, aparência, comprometimento, responsabilidade. Ter um excelente figurino de show. Porque não é só subir no palco e começar a tirar roupa. Você precisa se preparar, levar uma edição bacana de música. E ter sensualidade e o principal, sempre ser educado com o próximo. Eu acho que foi uma das coisas que me levou tão longe, durar 12 anos de carreira, dançando como Bobo. E isso você fez muito bem. Eu quero mais aplausos para esse menino ali, seu querido, no palco. Fora do palco também é um grande, uma grande pessoa. Parabéns. Obrigado a vocês. Vocês aí em casa tomam açúcar porque o lanche... Ah, é a foto. Gente. Tchau. 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 Tchau.